Eu sei que já passou da hora de você trocar o seu estofado. É da época do seu casamento, anos, anos, anos e nada de trocar o estofado. E se for da Piccolo Broto, ele está inteirinho ainda, porque aqui tem qualidade, tem design e a garantia do melhor preço, melhor custo-benefício, com certeza, em estofados em Curitiba, aqui na Piccolo Broto. Eu tenho um produto, Leymar, a partir de R$ 1.250,00 no sofá de dois lugares. Então vem aqui, é uma oportunidade para você. A parte superior da loja está com descontos incríveis. Sofás de primeira linha, os melhores fabricantes do Brasil, com preços inacreditáveis. Diversos designs, tecidos, é para você realmente combinar com a decoração da sua casa ou quem sabe comprar um sofá bem diferente e mudar a casa toda? Isso mesmo, vem para cá que a condição de pagamento é excepcional e uma infinidade de modelos à sua escolha. Então conta para mim, qual o endereço? Rua Augusto Estrester, R$ 1.501,00, telefone 377-1400. Parte superior da loja, mais de 30 modelos à próxima entrega para você. Olha, eu fiquei até com vontade de jogar fora assim, passar para frente o meu estofado e comprar um novo. Joga pela janela e vem comprar um novo aqui. Venha. Joga pela janela e vem comprar um novo aqui. Joga pela janela e vem comprar um novo aqui.